O playboy da vacaceira, Marilson, Marilson Boy O canal chega, cê vê-se no Youtube, o moral de Paratinga, Bahia Eu ainda estou, tão apaixonado, não, não há ninguém Que possa te dar tanto amor, por favor, não vá Não, não vá embora, por favor, não vá Não vá embora, eu estou sofrendo Sem os teus carinhos, não posso ficar Um minuto aqui sozinho, por favor, não vá Não vá, não vá embora, por favor, não vá Não vá, não vá embora Oh, vagaceira Essa é a mistura de Marilson Boy com o cowboy de porró Eu ainda estou, tão apaixonado, não, não há ninguém Que possa te dar tanto amor, por favor, não vá Não vá, não vá, não vá embora Não vá, não vá, não vá, não vá embora Eu estou sofrendo Eu estou sofrendo Tenho os teus carinhos Não, 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 não posso ficar Um minuto aqui sozinho, por favor, não vá Não vá, não vá embora Por favor, não vá Não vá, não vá embora Oba, gaceta! Alô, meu parceiro Carlos Vieira, essa é moral, hein? É pra dançar! Maílson, boy! Uhul! O boy da bagaceira! Pabu demais, Júnior! Esse lá, esse lá, senhor! Parei, pensei, quase travei Será que agora vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Me enganando e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não! Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Eu tô solteiro na night Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Alô, galera! Precisando do seu lanche Essa chama foda em mim Não vou não! Já despecei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Eu tô solteiro na night Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja É só quem que tem, hein? Enquanto o som do paredão toca Cê gasta seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Chega mais, chega mais E vai chegar pra cá, viu? Arrasta sua cadeira Bebe sua cerveja gelada E só curte o som do maio, sumboy Maílson Boy Uhul, playboy da bagaceira Eu bebo demais, mano! A ferra e fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeço se tropeço, pedra do meu caminho Ouça um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Tô perto dos meus olhos Longe do teu carinho Por Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim? É bem melhor perder Se nada faz doer O homem está doendo em mim Oh, oh, oh A ferra e fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeço se tropeço, pedra do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Tô perto dos meus olhos Longe do teu carinho A ferra e fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeço se tropeço, pedra do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Tô perto dos meus olhos Longe do teu carinho Aquele é dessa Luciana Modas Em cruzinha, na quebra Tô junto Não pode esquecer que minha galera Do ponto de São Matheus Chama na bota o senhor Por Deus, tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofri como eu sofri Foi longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer Por estar doendo em mim A ferra e fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeço se tropeço, pedra do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Palavras em palavras se perderam no ar Tô perto dos meus olhos Longe dos seus carinhos A ferra e fogo não dá Palavras em palavras se perderam Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Se perdeu no ar Longe dos seus carinhos A ferra e fogo não dá Com tanta diferença vendo a vida passar Tropeço se tropeço, pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras em palavras se perderam no ar Tô perto dos meus olhos Longe dos seus carinhos Tô perto dos meus olhos A ferra e fogo não dá Tô perto dos meus olhos Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser bolezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não me esqueça que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar Mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo o dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom-dom- Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu pobre passar Quando a resseca de saudade implorar por mim Já não esqueça que eu te avisei que ia ser assim, ó Chega, chega Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo don 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 Pela nossa reboda no cochão Fazendo dome-dom-dom-dom-dom-dom-dom Fazendo dome-dom-dom-dom-dom-dom É sepasse- 클�ofzeiyón Fazendo dome-, dom-dom-dom-dom-dom Chama... Oh, bagaceira... Advinha quem é, meuatory Diz Maílson Boy Chloe Boy da Bagaceira Fazendo o don, 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 O playboy da vacaceira, Maílson, Maílson Boy Esse sim faz a festa Cadê meu parceiro Rony, eu me ajudei Hoje me bateu uma saudade de dizer Olhando as fotos de nós dois não deu pra segurar Sei que a gente ainda vai se ver Tenho os meus motivos pra acreditar Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se era amor, vai ser por toda a vida Cada perfume que sente vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar Que tudo aquilo que a gente viveu Era meio amor, era singular Não vi alguém te amar assim como eu te amei E aquele teu sorriso que eu guardei É só pra lhe mostrar que era feliz Não vi ninguém te amar assim como eu te amei Ninguém vai te querer como eu te amei E aquele teu sorriso que eu guardei É só pra lhe mostrar que era feliz Ficou pela metade a nossa despedida Nenhum de nós teve coragem pra dizer adeus Se era amor, se era amor, vai ser por toda a vida Cada perfume que sente vai preferir o meu Vai sentir saudades assim como eu Em algum momento vai lembrar Em algum momento vai lembrar Que tudo aquilo que a gente viveu Era meio amor, era singular Não vi ninguém te amar assim como eu te amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele teu sorriso que guardei É só pra lhe mostrar que era feliz É só pra lhe mostrar que era feliz Não vi alguém te amar assim como eu te amei Em algum momento vai lembrar Que tudo aquilo que a gente viveu E era meio amor, era singular Não vi alguém te amar assim como eu te amei Ninguém vai te amar assim como eu te amei Ninguém vai te querer como eu te quis E aquele teu sorriso que guardei É só pra lhe mostrar que era feliz 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 Esse sim faz a festa É só pra lhe mostrar que era feliz 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 É só pra lhe mostrar É só pra lhe mostrar que era feliz É só pra lhe mostrar que era feliz É só pra lhe mostrar que era feliz Me ame como eu amo, tu I love you, te quero Te amo, te espero E por favor, me sigo Chega, galera, se vê Chega, senhor I love you, te quero Te amo, te espero E por favor, me sigo Me ame como eu amo, tu I love you, te quero Te amo, te espero E por favor, me sigo Com o miami como eu amo tu É o miami como eu amo tu É bom demais, Júnior Bora, minha galera Bora tomar aquela cerveja gelada no bar do linho Chega, senhor Cê tá pensando o quê? Eu parei de beijar, morar Cê tá solteiro, vem Eu vou tomar uma pinga com limão Uma cerveja gelada Eu tô curtindo o jogo com a mulherada Cê tá pensando o quê? Eu parei de beijar, morar Cê tá solteiro, vem Eu vou tomar uma pinga com limão Uma cerveja gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra voltar Dizendo estar apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar O que é passado vai ficar pra trás Agora pede pra voltar Dizendo estar apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar O que é passado vai ficar pra trás E a galera tá chegando em pesa aí E pode ter essa cerveja gelada E eu tô te assustando mais Eu sou S.O. 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 Cê tá pensando o quê? Eu parei de beijar Agora você tá solteiro Vem, eu vou tomar Pra pingar com limão Uma ceva gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Cê tá pensando o quê? Eu parei de beijar Agora você tá solteiro Vem, eu vou tomar Pra pingar com limão Uma ceva gelada Eu tô curtindo junto com a mulherada Ah, você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Ah, você pensou que não ia se arrepender Sacaneou quem gostava de você Agora pede pra voltar Dizendo que está apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar O que é passado vai ficar pra trás Agora pede pra voltar Dizendo que está apaixonada Falando que me ama demais Mas eu não vou te perdoar Você só me fez chorar O que é passado vai ficar Vai ficar pra trás Vou ficar pra trás Não vou te perdoar Não vou te perdoar Não vou te perdoar Não vou te perdoar É que você sem saber porquê Com o castigo no teto Estucado por não te ver Por favor me diz onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Oh baby I love you Oh baby I love you E a galera mais aqui me dá senhor Oh baby I love you Como eu te amo Oh baby I love you Eu te amo Eu te amo Como eu te amo Alô meu parceiro Hernani Meu parceiro Daílson Mortos Perdi você sem saber porquê Com o castigo no teto Com o castigo no teto estucado Por não te ver Por favor me diz onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Com o castigo no teto estucado Perdi você sem saber porquê Com o castigo no teto estucado Por não te ver Por favor me diz onde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Oh baby I love you Como eu te amo Oh baby I love you Como eu te amo Oh baby I love you A galera manda essa comida assim ó Oh baby I love you Como eu te amo Se vai se vai se vai Oh playboy da vacaceira Maílson 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 Boi Esse sim faça Alô meu parceiro Desi Na Gelândia, Minas Gerais Tá no chute meu brother Alô meu parceiro José Mauvais Meu parceiro Robson Madalena Ela vem de mim e quer dançar Quer dançar Porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ele dança Ele dança Menina vem de mim e quer dançar Só quer dançar Porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ele dança Ele dança Ela tem namorado Eu não Vou pra confusão Ela tem namorado Eu não Vou pra confusão Ela vem de mim e quer dançar Se quer dançar Porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ele dança Menina vem de mim e quer dançar Só quer dançar Porque sei dançar Seu namorado sabe nada Ele dança Menina vem de mim e quer dançar Alô meu parceiro Wilton Portes O Playboy da Vagaceira Ela vem de mim e quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Você namorado sabe nada Ele dança, ele dança Ela vem de mim e é porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Você namorado sabe nada Ô Vargaceira Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela tem namorado, eu não vou pra confusão Ela vem de mim e quer dançar, só quer dançar, só sei dançar Seu namorado sabe nada, ele dança, ele dança Ela vem de mim e quer dançar, só quer dançar, só sei dançar Seu namorado sabe nada, ele dança, ele dança Aí é seu parceiro, seu parceiro É o meu parceiro, nem magia do forró Chama na porta, meu velho Vai dançadinha, vai Ê, bagaça É pra dançar Marilson Boy Uh, 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 playboy da bagaceira É muito demais, Junho Mais uma vez, Marilson Boy pra vocês aí, ó Quando eu te vi, logo eu te beijei, eu me apaixonei Depois de falar que você não gostava de ninguém Agora vive iludido, tomando uísque e cachaça de baremba Sou desmantelado, eu não ligo pra nada, eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar por ninguém Vem correr do meu mar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, te adoro, vem me matar de prazer, é só você me querer Vem correr do meu mar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, te adoro, vem me matar de prazer, é só você me querer Mas deu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar E a galera, seu nome vem Alô meu parceiro Carlos Alô Bia Aquele abraço a todos vocês aí, hein Alô meu parceiro Wanderson Tamo junto, hein Quando eu te vi, logo eu te beijei, eu me apaixonei Depois vim falar que você não gostava de ninguém Agora vivo iludido, tomando uísque e cachaça de baremba Sou desmantelado, eu não ligo pra nada, eu só quero te amar Mas sei que um dia você não vai me trocar por ninguém Vem correr do meu mar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, te adoro, vem me matar de prazer, é só você me querer Vem correr do meu mar, vem matar a saudade do nosso amor Eu te amo, te adoro, vem me matar de prazer, é só você me querer Mas deu tudo certo A gente se amou E você jurou Que nunca ia me deixar Vai, tchau, tchau, tchau E o tempo fechou Alô meu parceiro J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado Alô meu parceiro J.N. Prado Alô do J.N. Prado E eu tô assim, sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar A minha mente só acha que quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo, o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Já nasceu Já na pesada, meu velho Alô, meu passeiro Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alô, meu parceiro Alguém me fez Desacredita que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar o sentimento que cê tá sentindo Pra você amor, pra mim é risco, eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar A minha mente só acha que quer me usar Eu não tô duvidando de você, mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar Se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar Aquele abraço a galera do fã clube, mas isso morre Aquele abraço a todos vocês aí, hein Bora compartilhar galera, bora compartilhar esse sucesso com a galera aí, ó Chama, vamos uma vez assim, ó Se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar Ou se ainda existe amor, se for amor, você vai esperar o meu coração curar Alô meu parceiro, é o Lúcio Alô meu parceiro, é o Lúcio Alô meu parceiro, é o Lúcio Móquio Alô meu brother, é o Alberto de Mugazão Alô Vilmar Ferreira, é o Poder, é o Lúcio Móquio O Playboy da Bagaceira Sincinho Nega Todo dia eu vim a te ver Eu buscava água de cheiro, nega, pra derramar em você Bota esse vestido longo, nega, bota logo antes de chover Bota esse vestido longo, nega, sem tirar me dá pra ser E quando chego no riacho, eu vou metendo a mão por baixo pra apanhar um girassol Sempre ouvindo um belo short, dá um cheiro no cangote embaixo do lençol Lá foi a lua cheia, já é meia-noite, meia até mais, até mais ver Se eu mora só aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Se eu mora só aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Olá, gaciga! É paixão de vai, menino! Se eu mora só aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Eu buscava água de cheiro, nega, pra derramar em você Bota esse vestido longo, nega, bota logo antes de chover Bota esse vestido longo, nega, sem tirar me dá pra ser E quando chego no riacho, eu vou metendo a mão por baixo pra apanhar um girassol Sempre ouvindo um belo short, dá um cheiro no cangote embaixo do lençol Lá foi a lua cheia, já é meia-noite, meia até mais, até mais ver Se eu mora só aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Se eu mora só aqui pertinho, nega, todo dia eu vim a te ver Se eu mora só aqui pertinho, todo dia eu vim a te ver Ô, saia! É o M2! Jala E te abrigado Maílson Boy Superboy da bagacinha Se eu acordasse todo dia com seu bom dia Te dando café na cama, faltaria xícaras Me atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda arte se inspirasse em teus traços Então qualquer esforço viraria um quadro monalisa Com você tudo fica tão leve que até te levo Na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Em pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou depois que você chegou pra somar Eu ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Eu só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só aprendi Quando eu te conheci Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor Em pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda mesmo sem mudar A paz se multiplicou depois que você chegou pra somar Eu ouvi dizer que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Eu só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só aprendi Quando eu te conheci Quando eu te conheci Eu ouvi dizer Que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Eu só ouvi dizer Que quando arrepia já era Coisas que eu só aprendi Quando eu te conheci Coisas que eu nunca entendi O Playboy da Bagaceira Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais Quanta gente a gente vive Deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida Que não voltam mais A primeira namorada A professora do jardim Companheiros de estrada Não se lembram mais Não se lembram mais de mim Amizade abandonada Só colegas de profissão A família separada Meus vizinhos Eu nem sei quem são Pior que tudo isso O que a gente vive Não se lembram mais de mim E a nossa vida Que não vem E a nossa vida E a nossa vida Não vai ser E não podia esquecer, meu parceiro Ronaldo Ferreira Cê tá aí curtindo o som do Mailson Boy Tamo junto meu brother E quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais Quanta gente a gente vive deixando pra trás Mas tem coisas nessa vida que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim Amizade abandonada, são colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são E é que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Aprender então a dar valor A um grande amor E é que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Aprender então a dar valor O nosso amor Não dá Não sei viver Sem o seu amor Não dá Não dá Não sei viver Sem o seu amor Não dá Não dá Não dá Não dá Alô meu parceiro, que você é ralhudo? É pra dançar, Maílson Boy Ela me disse que ia embora, eu não acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde Levou minha alegria, bate o meu coração E dá um help aí É o M-Boy ao vivo Ela me disse que ia embora, eu não acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde Levou minha alegria, bate o meu coração Dá um help aí, sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa pra ela voltar Alguém me ajuda Alguém me ajude a encontrá-la E traga de volta pra casa E sou assim com ela E sou assim com ela E sou assim com ela Essa tristeza acaba Tchau M-Boy ao vivo Ela me disse que ia embora, eu não acreditei Pensei que ia embora, eu não acreditei Pensei que fosse emoção por tudo que eu causei Estou sozinho aqui, sozinho sem ela Ela foi embora, me deixou sem chão Perdido aqui, não sei aonde Levou minha alegria, bate o meu coração Dá um help aí, sem ela aqui Eu estou perdido, vida sem sentido Dói meu coração, eu só sei chorar Eu faria qualquer coisa pra ela voltar Alguém me ajude a encontrá-la E traga de volta pra casa E sou assim com ela Essa tristeza acaba Dá um help aí Sem ela aqui Perdi 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 tudo married Sem chorar, eu faria qualquer coisa pra ela voltar Oh, oh, oh É o M-Boy ao vivo Oh, oh, oh O Playboy da Bagaceira M-M-Mailson M-Mailson Boy Esse sim faz a festa Ando triste pelas ruas sem ter pressa de chegar Em qualquer lugar eu vejo sua imagem e meu olhar Quando alguém me perguntar o que é que eu faço sem você Não vou mentir, não vou negar toda a verdade, eu vou dizer Cada dia aumenta, mas o meu desejo é lhe encontrar É você que tanto espero, novamente irá chegar Quando alguém me perguntar o que é que eu faço sem você Não vou mentir, não vou negar toda a verdade, eu vou dizer Como é que eu posso estar feliz e ser ao lado dela? Como é que eu vou ficar com outra alguém pensando nela? Solidão tomando tudo no meu peito em seu lugar Não vou mais esconder nada quando alguém me perguntar Ando triste pelas ruas sem ter pressa de chegar Em qualquer lugar eu vejo sua imagem me olhar Quando alguém me perguntar o que é que eu faço sem você Não vou mentir, não vou negar toda a verdade, eu vou dizer Cada dia aumenta, mas o meu desejo é lhe encontrar É você que tanto espero, novamente irá chegar Quando alguém me perguntar o que é que eu faço sem você Não vou mentir, não vou negar toda a verdade, eu vou dizer Como é que eu posso estar feliz e ser ao lado dela? Como é que eu vou ficar com outra alguém pensando nela? Solidão tomando tudo no meu peito em seu lugar Não vou mais esconder nada quando alguém me perguntar Como é que eu posso ser feliz e ser ao lado dela? Como é que eu vou ficar com outra alguém pensando nela? Solidão tomando tudo no meu peito em seu lugar Não vou mais esconder nada quando alguém me perguntar O Playboy da Bagaceira Maílson, Maílson Voz É saudade demais com o peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo, vem agora O que será que você faz nesse momento? Eu não aceito essa pergunta pro meu coração Desde o dia em que você saiu de casa Uma carência misturada com paixão O meu desejo era te dar milhões de beijos Fazer motivo e ter milhões de asas A sua decisão Espero o dia de poder te ver de novo É saudade demais com o peito É saudade demais pra suportar Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo, vem agora É saudade demais com o peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é a saudade demais com o peito só Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo, vem agora Eu espero o dia de poder te ver de novo É saudade demais com o peito só É saudade demais pra suportar A tua ausência está me roendo o peito Posso até não ter direito Mas carência misturada com paixão É difícil demais de se controlar É saudade demais com o peito só É saudade demais com o peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo, vem agora É saudade demais com o peito só Deixa tudo pra lá e vem embora Nossa casa é a saudade demais com o peito só Nossa casa é o melhor lugar do mundo Vou te dar um segundo, vem agora O Playboy da Bagaceira Maílson, Maílson Boy Esse sim faz a festa Essa é mais um pedido aí, hein? Aquele abraço à minha amiga Sabrina Sempre é com o Maílson Boy Fazei quase uma vida pra te encontrar Foram anos em busca de alguém para amar Centenas provaram os beijos meus Mas não era você, não prevaleceu Eu já te amava tanto sem te conhecer Sem saber o seu nome, sem nunca te ver Criei sua imagem no meu pensamento E te amava mais a cada momento Eu senti a saudade, eu chorei por você Envolvi em romances pra te esquecer Mas não adiantou Tudo era em vão Só você preenchia o meu coração A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci Eu senti a saudade, eu chorei por você Envolvi em romances pra te esquecer Envolvi em romances pra te esquecer Mas não adiantou Tudo era em vão Só você preenchia o meu coração A saudade foi embora A saudade foi embora A saudade foi embora A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci A saudade foi embora A tristeza sumiu A tristeza sumiu Acabou o sofrimento Você preencheu meu vazio E eu já não choro mais A solidão não mora mais aqui Depois que eu te conheci O Playboy da Bagaceira Messi Esse sim faz a festa Alô meu padrão roxo preto Quero saber o que você tem Por que está agindo assim comigo? Tudo mudou tão de repente Você sempre gostou do meu ombro, amigo Você chega e fica calada Tudo tem que começar por mim Não é fácil resistir Dói demais em mim Você é quem eu mais preciso Eu não posso te perder Se eu fiz algo errado, desculpe Eu preciso de você Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vivendo nosso amor Quero saber o que você tem Por que está agindo assim comigo? Tudo mudou tão de repente Você sempre gostou do meu ombro, amigo Você chega e fica calada Tudo tem que começar por mim Não é fácil resistir Dói demais em mim Você é quem eu mais preciso Eu não posso te perder Se eu fiz algo errado, desculpe Eu preciso de você Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Vem amor, vem esfria a cabeça Não deixe que eu te esqueça Somos amor e paixão Vem amor, vamos viver juntinhos Morando em nosso ninho Morando em nosso ninho Vivendo nosso amor E não podia esquecer meu parceiro Neriano É nóis, tamo junto E não pode esquecer meu parceiro Neriano 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 E aí 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 E aí